Estou com uma pessoa aqui que adora festa, adora organizar festa e as festas que ele, com a equipe dele, realiza aqui em Três Lagoas, marcam, ficam marcadas e tendem a aumentar ano a ano, porque já está aí na sua 13ª edição, Júlio da PTL, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Luiz, prazer estar aqui na Gita, obrigado por abrir o espaço, os microfones aqui pra nós, é um prazer sempre. Estamos aí. 13ª edição, mais um ano aí correndo atrás pra realizar uma festa maravilhosa pra quem vem de fora e pra população também que merece, né? Bacana. Até quando vai as inscrições e vocês estão esperando mais ou menos uma média de quantas equipes, porque a gente está falando em equipes, não em quantidade de pessoas, né? Sim, estamos falando aí por volta de 350 equipes, as inscrições estão abertas, vão até o dia primeiro de maio, mas a gente fala pra turma acelerar, porque se chegarmos numa quantidade que atende e que não compromete a estrutura do evento, a gente tende a encerrar as inscrições, mesmo porque a gente tem umas lives que a gente vai fazendo e sorteando prêmios durante essas lives. A cada 50 lotes, 50 equipes inscritas, a gente fecha um lote e realiza uma live. Então, quem entra no primeiro lote, que foi realizada a live ontem, vai participar de todas as lives daqui pra frente, concorrendo a prêmios, aos sorteios aí que acontecem durante a live. Então, não perca tempo, se quer, quanto mais cedo você se inscrever, mais chances você tem de ser sorteado. Tem um site, então? Tem um site. As pessoas podem entrar no site. Inscrição. A inscrição. Qual que é o site? Site da APTL. Tá, então é o www.apetl.com.br. A-P-E. Tem o Ezinho aí, pessoal. A-P-E-T-L. A-P-E-T-L.com.br. Você entra lá, a inscrição é fácil. Isso. A inscrição é editável, se você se inscrever em trio e por alguma razão um dos parceiros não poder vir pro torneio, você pode substituir. Se ele foi inscrito com a embarcação, deu um problema no motor, você tem que trocar, você pode substituir. Lembrando sempre que a inscrição tem que ser feita com a documentação da embarcação em dia e o documento do capitão da equipe. Capitão e piloto. Essa pessoa tem que portar a raiz amador. Consegue colocar o site pra gente aí, na nossa tela? Seria ótimo. A-P-E-T-L.com.br, do dia 2 ao dia 4 de maio. Dia 2 ao dia 4 de maio, junto do feriado ali, que é na quarta-feira, e quinta, sexta e sábado. Sempre com shows, no final da noite. Na quinta-feira teremos Jadson e Jadson, retornando a Três Lagoas aí, o que é bom, repete. Sim. E Mariana Fagundes, na sexta. Boa. E no sábado teremos atrações locais. A gente sempre prestigia o artista local também. Sim, o Prata da Casa é sempre bem-vindo. E no final da noite, DJ. Todas as noites. Bacana. Pra finalizar, né? Sim. Um tuto estúdio, dá pra deixar o pessoal animado. Animado. Passa de alimentação, com a variedade legal de alimentação. Vai com a sua família, vai curtir, come lá no evento. Júlio, toda a segurança, né? Corpo de Bombeiros, Marinha vai estar presente. Marinha sempre presente. Não abrimos mão da Marinha. Corpo de Bombeiros. Vamos colocar ali o site pra gente. Aí o Júlio vai comentando um pouquinho na nossa tela pra quem tá assistindo. Nossa equipe já tá... Pode colocar. Olha lá, que bacana. Vamos subindo um pouquinho. Fala lá sobre... Polícia Militar Ambiental sempre presente. Vai estar conosco também, né? Marinha, Bombeiros. O evento tem seguro, viu, Luiz? Tem, né? O evento é segurado. Não só pros turistas, pras pessoas que vão lá, mas pros competidores. Qual a média de público que você recebe nesses três dias, lá dentro do balneário? Nós já tivemos dias de 12, 14 mil pessoas. Olha isso! É público do dia todo, flutuante, né? Mas isso aí dá uma média aí um dia pelo outro de 8 mil pessoas. Olha lá, pessoal, aí você entra no site, tá lá a data, tá? Vamos subindo um pouquinho mais. E aí, aliás, vamos descendo um pouquinho mais. Olha, as últimas postagens, tem ali, ó, brinde especial, pessoal. Deixa só aquela... Para pescadoras. É, deixa aquela faixa. Brinde para as pescadoras. Olha lá, desce um pouquinho. Deixa bem no meio ali, onde a gente vai mostrar onde tá correndo aquelas... Isso aí, ó. Olha só. Então, a gente tem lá quem se inscreve antes, né? Tem toda uma história da EPTL. Premiação, pacote, barco, hotel. Isso aí é o sonho de todo pescador esportivo, né, Luiz? Você vai numa pescaria no Amazonas com tudo pago. Que bacana! Uma semana de pescaria com tudo pago. Isso é um dos prêmios? Isso é um dos prêmios. Para a equipe. Para a equipe? Se for dupla, é para duas pessoas. Se for trio, é para três pessoas. Olha, mas essa cartilha do pescador aí... Sim, para pescadoras inscritas no torneio. Tem que ter atenção com o público feminino também, né? E elas tão crescendo, né? Bastante. Então, faz uma diferença grande e nós queremos tê-las cada vez mais aqui conosco. E elas tão vindo e tão todas belas. Sim. Empoderadas. A gente tá aqui no estúdio com uma empoderada aqui, que é a Vitória com a gente. Elas vêm trajadas, né? De longe, elas já destacam no evento. Ali tem uma equipe de mulheres, né? Que bacana, que bacana. Vamos lembrar, então, até dia 1º, né? Até dia 1º de maio, as inscrições estarão abertas. Pedimos sempre à população, a quem for assistir os shows, enfim, quiser ir lá conhecer o evento, levar um quilo de alimento não perecível. Não perecível. Isso não é cobrado. Se você quiser e puder contribuir, será muito bem-vindo. A gente faz doação para as instituições aqui do município, hospitais, enfim. Ó, nossa audiência já tá perguntando aqui. Nesses dias de torneio, as pessoas vão poder usar os quiosques ou vão estar reservados para as equipes lá do balneário? Então, normalmente, tem muitas equipes que vêm de fora que acampam lá no balneário. Tá. Então, a gente prioriza a disponibilidade dos quiosques para essas equipes. Tá. A equipe de posse do número de inscrição dela entra em contato conosco e reserva um quiosque. Bacana. Que, por sinal, já tá acabando. Acabando, né? São 40 e poucos quiosques e já estão indo. Já. Outro detalhe também, já aproveitando que o Júlio tá falando da questão dos quiosques, também não vai ser permitida a entrada com o cooler de bebida, né? Não é permitida a entrada com o cooler de bebidas, com garrafas de vidro, por motivos óbvios. A gente preza a segurança de todo mundo, então não tem como, né, Luiz? Bacana. O cooler não será permitido, mas você terá lá suco, cerveja, refrigerante, água, enfim. Você não vai ficar sem tomar sua bebida predileta lá. Olha, deixa eu parabenizar aqui, já, antes da gente encerrar a nossa entrevista, a atuação da PTL nos eventos que estão acontecendo aqui na cidade. Certo. Vocês estão sempre muito bem organizados, atendendo o público da melhor maneira possível também, isso é muito importante. A gente não ouve falar assim, ah, fomos mal atendidos num evento que vocês estavam presentes também dentro da organização. Então, desde já, receba aí, em nome da nossa população, esses votos de parabéns pelo excelente trabalho. Gratificante esse reconhecimento aí, Luiz, mesmo porque a gente preza isso. É um dos motivos da gente estar aí à frente da PTL e com essa equipe maravilhosa que a gente tem lá, é justamente entregar o nosso melhor para a população, contando aí com a parceria sempre da Prefeitura Municipal, secretários, governo do Estado. Quem vai estar com vocês esse ano lá, além da Prefeitura? Além da Prefeitura, o governo do Estado, a Secretaria de Cultura, né? Sim. Câmara dos Vereadores, como sempre. Então, sem esse suporte, seria difícil a gente realizar um evento dessa magnitude. E dos terceiros para a premiação, pode comentar quem vai estar lá também. Para a premiação, nós temos nosso parceiro já de longa data também nos motores, que é a Yamaha. Sim. Temos os barcos, referência, barcos de alumínio, que é leve e forte, carretas das embarcações, odne, barcos de fibra, que hoje são os barcos mais disputados aí para quem exerce essa atividade esportiva aí, que é a pesca com iscas artificiais, que são os Bass Boats, o patrocinador é a Megabass, tem a Marina Esportes com os equipamentos, uma gama de equipamentos enorme, são muitos hotéis da cidade, Vila Romana. Colaborando, né? Colaborando na parceria. Olha, uma outra dúvida aqui, nossa audiência já perguntando assim, Paulo, será que ele pode falar o preço de uma lancha dessa de pescadores? De premiação, eu acho que é a questão da premiação. É, não é barato, né? Não é barato. Uma ótima premiação. Uma ótima, uma excelente premiação. Há pouco tempo eu estive na feira em São Paulo e o pessoal comentando lá de um torneio que dá um carro de presente. Um carro básico, né? Sim. Mas enfim, um carro. E esse barco que nós damos como o melhor prêmio aqui hoje, no sorteio, quem está inscrito e vai participar, vai pescar, vai concorrer ao barco, todos os inscritos, ele é um barco que custa aí, junto com a carreta, uma faixa de R$ 76 mil, R$ 80 mil. R$ 80 mil. É o prêmio principal, é. Prêmio principal. Exato. Bom, é por isso que é o primeiro do Brasil, né? Essa festa maravilhosa, né? Atraímos gente de 10, 12 estados diferentes, né, Paulo? Olha isso. 110 municípios. Tem gente que já chega uma semana antes para conhecer o local, né? Uma semana antes, isso. Se hospeda, é um dinheiro que vem de fora. Já gasta na cidade? Gasta na cidade. Bares, hotéis, restaurantes, postos de gasolina, conveniência. Compras, roupas, material de pesca. Teremos loja oficial do evento, mais um ano, o Empório da Pesca de São José do Rio Preto estará conosco mais uma vez. Então, é um evento, assim, que hoje já faz parte do calendário do município, do estado, do governo federal, então, a tendência é ir melhorando e crescendo cada vez mais. Mais uma vez, fico feliz em recebê-lo aqui, trazendo sempre boas notícias aqui para Três Lagos e para a nossa região também. Maravilha. Eu que agradeço, deixo sempre um lembrete quando eu falo do evento. Gente, não deixe de usar os equipamentos de segurança e salvatagem. Seu colete, portar a sua licença de pesca, isso é muito importante. Nos ajuda a preservar e a ter esse fluxo cada vez maior de turistas aqui na nossa região, que é uma das nossas premissas também. Atrair e ter um impacto socioeconômico nessa época do torneio, que é importante para o município também, né, Paulo? Sim, sim. A gente tem que ter essa entrega também de retorno para o município, que já nos dá tanto. Com certeza. E, ó, se a gente continuar a entrevista, as perguntas vão chegando. Deixa eu ver aqui, passando aqui. Como vai ser computado o tamanho do peixe, como das outras vezes? Ah, eu acho que ele está querendo saber como é que vai, o tamanho do peixe. Sim, como é a medição. Como é a medição, né? Houve uma época que os exemplares eram todos trazidos ali para a prainha do Balneário e nós, com os nossos fiscais, medíamos. Hoje não é mais assim. Tá. Hoje você capturou o exemplar, já faz um vídeo. Coloca ele na régua e começa um vídeo. Mede ele todinho ali, mostra no vídeo e solta ele no rio e é um vídeo contínuo. Tanto da medição, quanto da sua soltura. E assim você vai guardando os vídeos. Para poder comprovar, né? É. No final da tarde você chega lá na prainha, nós vamos estar com a equipe de fiscais que vão analisar os vídeos e vão aferir e anotar isso tudo. Olha, só para... eu até quero responder uma das pessoas aqui, o Júlio pode complementar também. Toda questão de meio ambiente é preservada, tá, pessoal? Sim. O Júlio já falou com relação aqui ao vídeo. Tanto meio ambiente, também dentro do balneário, tá? Tem toda uma equipe que cuida da parte de limpeza, não fica nada sujo, né? Então, a pessoa que já questionou conosco aqui a questão da preservação do meio ambiente vai ser mantida. Mesmo porque a gente vai estar lá com a Polícia Militar Ambiental, né? A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também vai estar lá. A própria Secretaria de Indústria e Comércio que comanda o balneário. Exatamente. Tem toda essa prerrogativa, né, Júlio? Sim, todos os dias é realizada uma limpeza e higienização no local. Os exemplares, a questão da preservação, isso aí a gente cobra sempre. O peixe é pego ali naquele local e solto ali mesmo, por conta dessa questão do vídeo. Que melhorou muito do ponto de vista do exemplar capturado. Tá respondido aqui. Você não precisa transportar ele, estressar, correr o risco do peixe até correr no transporte, não. Agora, pegou o peixe, mede, solta ele rapidinho ali e pronto. Isso aí ajuda muito. Vale lembrar também que não vai judiar do peixe, porque a pessoa que está perguntando aqui é aquela questão do anzol, né? Tira o anzol e tal. O peixe recupera, né? Recupera e é muito rápido. Acontece até, às vezes, do peixe ficar com o anzol na boca, não na nossa situação, porque a gente pesca com iscas artificiais. Com o tempo, aquilo deteriora e cai. Então, o peixe tem essa regeneração muito rápida. Ah, isso é bacana. E ali o anzol é tirado rápido também, devolvido, ele recupera rápido. A boca dele ali é ósseo cartilaginosa, então não tem tanto problema. Beleza, pessoal, dia 2 a 4 de maio o convite está feito, mas eu quero convidar você e pedir para você entrar no site da APTL. Entra lá para você conhecer um pouquinho mais da APTL, saber do que nós estamos falando, fazer a sua inscrição, conhecer as histórias. As premiações também estão em destaque lá para você que ainda está pensando em formar a sua equipe. Corre lá, prepara, prepara o seu traje, prepara o seu equipamento, faz a sua inscrição. O tal Júlio, com toda a equipe lá, pode responder, lá tem o Fale Conosco lá também, no site tem lá, Olá Visitante, o pessoal responde para você, tá bom? Não deixe de participar desse evento, você que gosta de pesca, monta a sua equipe e marca a sua presença lá. Bacana, Júlio? Bacana, obrigado. Obrigado, conte conosco. Valeu, pessoal, agora são 11 horas e 59 minutos. Chegamos ao final desta edição do Hoje Mais Notícias. Quero convidar você também, Júlio, logo mais às cinco e meia, dar uma passadinha lá no shopping, tá? A inauguração do nosso novo estúdio de apoio lá, com a transmissão aí das duas rádios, Jovem Pan e também a Gita Cidade FM. Você será bem-vindo lá como mais um dos nossos convidados. Pessoal, daqui a pouquinho eu volto a falar lá do shopping com vocês. Primeiro a gente começa às 14 horas com a Jovem Pan e a partir das 17 horas a gente vira o botãozinho e vai para a Gita Cidade FM. Tá bom? Contando com você, contando com sua audiência. Até lá. Tchau.